Os trabalhadores fugiram da violência racial e da recessão No estado do sul contribuíram para o crescimento, então Nas comunidades negras do norte, eu te juro Se transformar em ativismo negro pro É daí que começa a mudar tudo Martin Luther King se deslocava Outros grupos de ativistas se mobilizavam Separação racial, então veja Ignorando a maioria negra Martin Luther King se deslocava Outros grupos de ativistas se mobilizavam Separação racial, então veja Ignorando a maioria negra